Nós tivemos um período nessa legislatura que foi marcado por decisões importantíssimas tomadas no âmbito do Poder Legislativo. Foi isso que possibilitou o Paraná hoje, ser um Estado que tem um equilíbrio fiscal e financeiro, um Estado com capacidade de investimento e ao mesmo tempo de cumprir rigorosamente em dia todos os seus compromissos, diferente de outros Estados da Federação. E esse Parlamento teve a capacidade de poder aprovar medidas, tomar medidas extremamente impopulares e difíceis, mas que todos hoje sabem que nós estávamos corretos quando adotamos essas medidas. E penso assim que houve, tanto por parte dos deputados da bancada de situação quanto da oposição, uma contribuição muito grande ao fortalecimento da democracia e do Parlamento. E a minha expectativa é que nós possamos ampliar ainda mais a participação popular no processo legislativo e que nós tenhamos cada vez mais transparência para que nós possamos diminuir a distância entre o Parlamento e a sociedade. Estamos todos renovados por um processo eleitoral, a democracia prevaleceu, houve uma renovação, mas também houve uma confirmação do mandato de muitos que aqui exercem de forma digna o seu mandato. Então, certamente nós teremos um período na próxima legislatura que vai ser extremamente produtivo para a sociedade paranaense. Obrigado. Obrigado. Obrigado.